Agora nós vamos aprender um pouquinho mais como a gente faz a declaração do MEI. É muito importante que se você é um MEI, você saiba que você precisa, na sua declaração de imposto de renda, estar declarando corretamente para você não ter problemas aí. Eu vou mostrar para vocês agora, é um vídeo onde eu explico detalhadamente como funciona a declaração do MEI e depois desse vídeo nós vamos para a prática, beleza? Para entendermos o funcionamento do MEI, nós precisamos ter algumas noções. Primeiro, todo empresário individual exerce dois papéis, tanto de empresário como de pessoa física ou cidadão. A pessoa jurídica, no caso o CNPJ do MEI, ele faz a declaração anual do DAS e CIMEI. Isso é obrigatório em qualquer valor, mesmo que ele não tenha recebido nenhum valor em rendimentos, ele precisa fazer essa declaração anual. Porém, como pessoa física, ele só faz a declaração anual de imposto de renda em caso da renda dele for superior a esse valor aqui. Aqui, no caso agora 2021, o valor é de R$ 28.559,70. Pode ser que depois aumente um pouco esse valor, o que eu acho difícil conhecendo bem o nosso governo. Porém, ele só é obrigado a fazer a declaração se ele receber mais que esse valor. Agora, se ele quiser fazer a declaração mesmo não recebendo esse valor, é possível? Sim, é possível. E eu acredito que seja mais que possível, seja benéfico, principalmente para a empresa dele e também para ele como pessoa física. Qual é a renda da pessoa física do MEI? O rendimento da pessoa física do MEI normalmente é suas vendas, o valor bruto, descontando ali as despesas, como aluguel, telefone, compras e etc. Então, esse é o seu rendimento. Temos um exemplo aqui de uma receita bruta anual de R$ 45.000,00 e uma compra de mercadorias de R$ 16.000,00, aluguel da loja de R$ 6.000,00, água-luz de R$ 1.000,00. Então, o cálculo será R$ 45.000,00 menos os R$ 16.000,00, mais os R$ 6.000,00, mais os R$ 1.000,00. Ele vai ter um total de R$ 22.000,00 de lucro. Então, esse lucro seria o rendimento do MEI, da pessoa física do MEI. Uma coisa importante que a pessoa precisa saber é que, quando o MEI dele está na área de comércio, indústria ou serviço de transporte de carga, ele recebe 8% daquele valor lá de rendimento como isento. Ou seja, 8% do seu rendimento lá vai ser isento de imposto de renda. Se ele estiver na área de serviço de transporte de passageiro, esse valor vai aumentar para 16%. E se ele estiver na área de serviços, ou seja, as pessoas que trabalham como, por exemplo, um barbeiro, alguém que trabalha com manutenção, por exemplo, de algum equipamento, ou redes de internet, ou algum tipo de computador, algum tipo de celular, algo do tipo aí. São todos serviços. Então, ele recebe uma isenção de 32% do seu rendimento ali, como isento de imposto de renda. E não se preocupe, nós vamos aprender a calcular tudo isso detalhadamente. Só lembre por agora desses detalhes. Vamos entender melhor essa questão com um exemplo aqui. Suponhamos que existe um MEI que está na área de prestação de serviços, e ele teve uma receita bruta, por exemplo, vamos supor que no ano de 2019, ou no ano de 2020, tanto faz. Vamos colocar aqui 2020, né? É... 50 mil reais. Isso aí foi a receita toda dele, o faturamento dele. Porém, ele teve umas despesas lá de 20 mil reais. Então, o lucro dele, logicamente, 30 mil reais. Vamos supor que esse MEI vai pegar os 30 mil reais da empresa para ele lançar na sua pessoa física. Então, o que vai acontecer? Como ele é prestação de serviço, ele tem uma isenção de 32%. Como se calcula essa isenção? Muito simples. Você vai pegar os 50 mil de faturamento, vezes 32, e você vai ter ali 16 mil reais. Então, 16 mil reais do seu lucro é isento. Esses 30 mil reais aqui, que ele tem de lucro, então, esses 16 mil reais aqui é isento. Agora, um detalhe importante também. É... Se você não sabe como fazer esse cálculo aqui, ó, é fácil. Você pega os 50 mil, vezes, no caso, os 32, depois você divide por 100. Aí você vai ter o resultado aqui. Mas isso aí é muito simples. Pronto. Se você já sabe qual a parcela isenta, agora você vai saber qual a parcela tributável. Já que os seus 30 mil é o seu lucro aí, 16 mil é o isento, então, os outros 14 mil vai ser o tributável. Então, esses 16 mil, você vai lançar na sua declaração de imposto de renda, na aba lá, rendimentos isentos e não tributáveis. E os 14 mil aqui, você vai lançar lá na aba de rendimento tributável. Agora, ah, eu vou ter que pagar IR? Na verdade, não. Esse valor aqui, ele, pra você pagar IR, deveria ser superior a esse valor. Aí sim, você iria estar pagando IR. E se esse valor aqui é menor que esse, a parte tributável é menor do que a parte máxima da iserção, no caso, se esse valor aqui é menor, você não está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Mas eu aconselho você a fazer a declaração mesmo facultativa, porque é melhor pra você ter controle aí, crescer também. Agora, vamos rapidinho analisar um outro caso aqui, suponhamos, olha só, esse aqui vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Se ele teve 60 mil reais de faturamento, teve 10 mil reais de lucro, melhor, 10 mil reais de despesas. Então, o lucro dele, 50 mil reais. Esses 50 mil reais, ele pode fazer o seguinte, aplicar aqui a regra dos 32%, então, 19.200 é isento. Então, vai sobrar aqui, pra ele pagar imposto, no caso, vai ser 30.800. Então, 30.800 é superior a 28.500 e pouco. Então, nesse caso, ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda e, possivelmente, pagar um pouquinho de imposto também. Muitos também não entendem como funciona quando a pessoa tem uma empresa que trabalha na área de prestação de serviço, mas também vende produtos. Então, ela está na área de comércio. Como que funciona o CAL? Aí, funciona da seguinte forma. Vamos supor que a pessoa teve um rendimento aí, no caso, no ano, de 60 mil. Vamos supor que 40 mil reais aqui foi a receita bruta que ele teve na área de serviços e 20 mil reais na área de comércio. Então, como ficaria? Ficaria assim. Dos seus 40 mil, ele vai tirar 32%, que vai ser, no caso aqui, 12.800. E da receita bruta, ele vai tirar 8% aqui, ó. Da receita bruta de comércio, né? Ele vai tirar os 8%, que é 1.600. Então, ele vai somar 1.600 aqui com mais 12.800. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Ele vai ter esse valor e esse valor aqui isento. Ele vai colocar as despesas dele, no caso, suponhamos 20 mil de despesas, e o lucro foi de 40 mil reais. Então, somando esses dois aqui, ele vai ter o quê? Um total de 14.400 isento. Então, os rendimentos que ele vai lançar lá na aba, declaração de imposto de renda, rendimentos isento. E o resto aqui, no caso, você vai deduzir agora esse valor aqui, dos 40 mil, esse valor aqui que sobrou, no caso, 25.600, vai ser em rendimento tributável, onde ele vai ser lançado. Tem mais um detalhe. Lá em rendimento tributável, eles vão perguntar lá se você pagou o NSS, se a sua empresa recolheu o NSS, essa empresa que te pagou isso aí. E aí, no caso, você vai colocar. Isso aqui é como se você fosse empregado do seu MEI aí. Então, esse valor aqui, você vai conseguir ele onde? Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Esse aqui, ele é o documento que você recebe quando você faz a declaração anual do MEI. Então, todo ano você tem que fazer essa declaração. Eu aconselho você o seguinte, fazer a sua declaração de imposto de renda, e antes de transmitir ela, você vai lá e faz esse documento aqui, a declaração do MEI. Por quê? Porque você consegue maximizar mais o valor. Você consegue colocar, por exemplo, de acordo com o dependente seu lá, você às vezes consegue jogar pelo seu MEI lá, sei lá, R$ 28 mil, R$ 30 mil. E mesmo assim, você vai ficar isento de pagar imposto de renda. E depois que você viu, está certinho lá o valor, você vai realmente ficar isento, Aí você, antes de transmitir a receita, a sua declaração, você vai lá e faz a declaração do seu MEI. Aí depois, você pega esses dados, e já confere lá se está tudo certinho na declaração, e já transmite para a receita. Porque eu não sei, não posso afirmar, mas eu acredito que vai dar algum erro, se você transmitir sua declaração antes de fazer a declaração do MEI. Porque você vai estar declarando lá que recebeu da empresa, sendo que a empresa ainda não declarou que te pagou. Agora, o melhor é você transmitir primeiro o DAS aqui, e depois o imposto de renda. Mas eu acredito que você tem que fazer dessa forma. Se você fizer o contrário, pode ser que dá algum problema. Eu vou dar um close aqui, para a gente ver detalhadamente como funciona aqui. Olha aqui. Aqui no caso, vem a data da abertura. Aqui vem o resumo, todos os dados aí. Aqui na verdade, olha só, está ano 01-2019. No caso, agora será 01-2020. Eu não fiz ainda a transmissão, porque eu gosto de fazer tudo na declaração, deixar tudo certinho, aí depois eu entro e faço a transmissão. Como eu estou gravando para vocês aqui, eu estou utilizando, no caso, o informe não, o recibo aqui de 2019. Esse ano agora, como é ano 2021, a gente usa o 2020. Mas tudo bem, a mesma coisa, não mudou nada esse ano. Então, aqui eu vejo o INSS, se eu fui beneficiário ou não, o valor que eu paguei no INSS, o ICMS, tal, 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 o valor pago, tudo certinho. Olha só. Aqui, valor da receita bruta de comércio. Não teve, ele não teve venda nenhuma em comércio. Então, foi zerado. Foi só o quê? Só mesmo serviço. Então, olha só, foi 20 mil reais só em serviço. O total, 20 mil reais. Então, aqui você vai somar todos esses valores aqui, do campo INSS. ou então, multiplicar, né? 49,90 por 12. Aí, vamos voltar lá pra gente finalizar. Então, aqui, olha só, o INSS vai ser o quê? Esse valor vezes 5,9, quer dizer, vezes 12 vai dar 5,9, 8,0. 598,80. Então, pronto. Você já tendo esses dados aqui, agora é muito simples. Nós vamos, na declaração de curso de renda, fazer isso na prática. Agora que você aprendeu aí, direitinho, como funciona o procedimento pra você calcular, vamos à parte prática. Eu fiz aqui a tabelinha, até pra facilitar. É interessante você também fazer aí, você consegue simular com mais facilidade. Vamos supor que, em serviço, eu tive um faturamento de 50 mil. Eu coloquei os 50 mil aqui. Então, desses 50 mil, qual o valor isento? Então, 50 mil é esse valor de 50 mil vezes 32%, que é a porcentagem de que está isento nesses 50 mil. Dando um total de 16 mil. O faturamento com vendas foi de 20 mil reais. E o isento dele é os 20 mil reais vezes 8%, que é o valor de isenção. Então, eu tenho 1.600 isento. As despesas aqui, supomos que eu tive 25 mil reais de despesas. Combustível, etc. e tudo mais, energia, gás e tudo mais. Então, olha só. Agora, meu lucro vai ser o quê? Vai ser esse valor, entendeu? Mais esse valor aqui de dividido, dividido não, de tirando, no caso, diminuindo as despesas, que é esse aqui, entendeu? Por isso que a gente, eu faço as fórmulas aqui para ficar mais fácil. Olha só. Esse aqui, esse aqui, esse aqui vai dar o valor de 45 mil. O isento agora, o lucro desses 45 mil que é isento. Então, o que eu vou fazer? eu coloquei a fórmula aqui, eu pego esse valor e vou somar com esse valor. Está vendo? Então, esse aqui é o valor isento. Então, se eu tenho lucro de 45 mil, desses 45 mil, 17.600 é isento. e qual o valor que não é isento? Eu até coloquei aqui, não coloquei aqui, mas vou fazer agora para vocês verem. Olha só. Então, 45 mil, que é esse daqui, menos os 17 mil que é isento, nós temos um valor de 27.400. Está vendo? Então, esse valor de 27.400 é o valor que você vai estar declarando. em caso desse valor gerar algum imposto, o que você pode vir fazer? Só você vir aqui, por exemplo, em vez de 40 mil, supomos, eu conferi direito, foi 40 mil só, em vez de 50 mil. Olha só. O valor aqui já baixaria para 20.600. Está vendo? Então, é assim que a gente faz a declaração e aí você pode estar lançando diretamente agora no seu imposto de renda. Então, vamos agora lançar primeiro isento aqui, que são os 17.600. Eu vou vir aqui na guia. Aqui é só você vir na guia rendimentos e clicar no mais. Você chega nessa tela aqui e aqui no caso você vai clicar isentos e não tributáveis. Você seleciona o 13 aqui, rendimentos de sócio ou titular de microempresa, optando pelo simples. Então, você clica aqui e já vai digitando. Só que eu não vou fazer por aqui porque eu já fiz o ano passado, então, eu já tenho esse registro. eu simplesmente vou editar ele. Beleza? É só você vir aqui em rendimentos e pesquisar por Prolabore, algo do tipo ali que você vai achar. Olha aí, eu pesquisei Prolabore e achei aqui. Aqui entra o CNPJ, no caso, do seu MEI e aqui o valor. Qual o valor? Você cola aqui, no caso, o valor que foi gerado lá. esse valor aqui já está ok. É só clicar em salvar. Agora, nós vamos estar lançando quem? Esse valor aqui, ó, que é os 27.400, restante. Eu vou até copiar ele aqui. Aqui, eu novamente vou clicar em rendimentos e no mais. E aqui, eu vou clicar recebidos de pessoas jurídicas. Olha só. Aqui, eu vou colocar os dados, tudo certinho. O rendimento recebido, a previdência oficial, é aquele valor lá que a gente paga. Vem no aquele documento lá de declaração anual. E aí, você clica em salvar. No caso, eu já tenho do ano passado, eu vou simplesmente atualizar. Prontinho, olha só. Eu pesquisei aqui por 13.202, que é o início do CNPJ, e já achei aqui. Esse aqui é o rendimento, está vendo? É recebido de pessoas jurídicas, vai estar nessa guia. E depois, você vai estar preenchendo aqui. Qual foi o valor do rendimento? Você coloca aqui, caso aqui for o valor que você recebeu, com a previdência oficial. Você vai colocar aqui o valor lá, que foi pago para a previdência. A previdência oficial foi esse valor aqui, 727, e R na fonte não teve, 10 terceiros salários também não. E aqui, você vai clicar em salvar. percebe que aqui ele não gerou nenhum valor a ser pago. Agora, vamos supor, se eu tivesse ganhado no lugar de 27 mil, 37 mil. Se eu clicar em salvar, olha aí, qual já seria o valor que eu teria que pagar, está vendo? 530 reais. Mas, e se fosse, vamos supor, em vez de ser 27 aqui, vamos supor que foi 32, vou colocar 32 aqui, opa, 32.400, vou salvar, olha aí, mesmo assim geraria ainda 230 reais, mas eu não vou colocar não, vou colocar só o 27 mesmo. Temos que ter cuidado aqui para não colocar um zero a mais. Pronto, 27.400. Vou salvar novamente. Agora, pronto, terminamos. E, está aqui, saldo a pagar zerado. Então, é isso aí. Ah, e não copie esses valores, não, porque esses valores, na verdade, nem são meus. Esses valores valores aqui, eu acredito que vai ser mais ou menos próximo disso, mas eu nem fiz ainda a minha declaração anual do MEI, não. Agora, nesse momento, é que eu vou lá, faço a minha declaração baseada nesses valores, transmito ela, e aí sim, eu venho cá e clico em salvar. ou até mesmo, se você já salvou, não tem problema, você vem cá e edita. Correto? Então, galera, é isso aí, vamos continuar. lá.